E é com imenso prazer que registramos também a ilustre presença do nosso querido amigo, vice-provedor Enir Hernandes, que vem nesta noite com toda a sociedade aqui na nova sede da Cabésica. Esse espaço tão eclético que vai acolher, receber e proporcionar a todos os associados momentos de descontração, momentos de união, momentos de interatividade, não Enir? Realmente, a administração sempre está preocupada com o conforto dos nossos funcionários, principalmente na hora do almoço, que almoço e desalmoçam em meia hora, acho que todos nós almoçamos em meia hora, pois tem um tempo meio ocioso. Então eles ficavam por aí, não tinha onde acomodar, um vai numa loja, um vai no outro, e eles estavam em um espaço bastante acanhado lá no interior da Santa Casa. E como a Santa Casa havia adquirido este imóvel aqui já há algum tempo, a administração resolveu reformá-lo, totalmente reformado, como você já viu aí, e dá um pouco mais de conforto, tanto para aquele que chega um pouco antes do trabalho, aquele que mora longe, está chovendo, está alguma coisa acontecendo, e tem a oportunidade de aqui descansar, praticar um pouco um esporte, um pebolinho, um snook, um negócio parecido assim, uma biblioteca, enfim, todo esse conforto, uma televisão, para eles poderem também ter um ponto de referência. E como é bem encostadinho com a Santa Casa, então para eles foi um achado também. Eu não tenho dúvida, mesmo porque você falou uma coisa interessante, que muitas vezes eu me atinho, que eu via sentado ali no estacionamento, naqueles jardins, nos canteiros, nas muretas, pessoal sentado ali, exatamente no seu horário de almoço, e que agora vai contar com todo esse conforto, de poltronas confortáveis, de um ambiente muito agradável, de salas de jogos, de todas as maneiras, de descontrair durante esse pequeno período de descanso, né, Inês? Período de descanso, você vê, ficou bem bonito aqui, bem claro, né? Bem acolhedor, vamos dizer assim, né? Acredito que os funcionários vão utilizar aí bastante esse espaço. Eu não tenho dúvida. E aqui, sempre assim, tudo é acolhedor. Que acolhe você, sua família, nossos colaboradores, e a todos que participam dessa grande família. Da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Emílio Hernandes, marcando presença na grande noite da Cabesc. E aqui, sempre assim, tudo é acolhedor. E aí, sempre assim, tudo é acolhedor. E aí, sempre assim, tudo é acolhedor. E aí, sempre assim, tudo é acolhedor. If you've been holding back, get kind and slack Now's the time to get the things you need There ain't no reason why you should be shy People have that to set you free Oh, we need everyone to succeed Everybody to succeed, everybody We're just like soldiers in an army, come on